O meu presidente dessa casa, vereador Lourival, a quem cumprimento o nosso prefeito Cleiton Machado, nosso engenheiro Maí, nosso vice-prefeito, ao secretário de defesa de cidadão Ederson Valencio, ao nosso presidente do sindicato Valteni, Carlinhos, suplente deputado federal, aqui se faz presente, uma honra tê-lo conosco, ao presidente do Conselho Nacional das Guardas, senhor Cabral, nosso presidente de Louveira, da Câmara de Louveira, senhor Stanislau, enfim, a todos os vereadores aqui por hora mencionados, os funcionários, sintam-se agraciados. Na pessoa do meu dileto, peço licença aos demais, mas o meu dileto amigo Inácio, cumprimentar todos os guardas municipais presentes, de outras cidades, da nossa cidade de Valinhos, mas um momento de festa, um momento de alegria e de consolidação realmente da efetividade de uma guarda municipal que se faz por 30 anos instalada nesse município. E desta forma, várias ações, várias atividades desenvolvidas. No entanto, as frentes que se foram abertas, sendo ali a Romo, a parte do meio ambiente, do Canil, ou seja, as atividades que a guarda hoje desempenham dentro do nosso município, vem suprir a lacuna, que é onde está escrito no artigo 144 da Constituição, dizendo que a segurança pública é dever do Estado. Então, senhor prefeito, quero parabenizar o senhor pela valorização e pelo esse preenchimento de lacuna e essa sensação de segurança efetiva que o senhor traz para a cidade de Valinhos. Haja vista que, na última terça-feira, o senhor prefeito, com muita sensibilidade, através do seu secretário de Defesa do Cidadão, o senhor Ederson, nos apresentou um projeto de valorização da guarda municipal, onde foram estabelecidas as condecorações previstas da honra de mérito da guarda municipal. Isso, com certeza, é uma conquista para os guardas, para que se sintam valorizados, para que se sintam realmente amparados pelo Executivo no seu desempenho das suas funções. Eu, que tinha dois anos de idade, estive pensando aqui, e perante dois anos eu fiquei sem a segurança da guarda municipal. Tenho 32 anos, a guarda está comemorando 30 anos. De certa forma, essa guarda merece o apoio desse Legislativo, merece a atenção do Legislativo, para que juntos, de forma efetiva, consigamos trazer segurança para os munícipes. Porque são os verdadeiros escudos humanos que esses guardas representam para a nossa cidade, senhor presidente. E dessa forma, a cada dia, esse parlamento tem um papel fundamental em valorizá-los, em reverenciá-los, pois a vida é o bem maior, prevista lá no seu artigo 5º da Constituição. E por ela nós temos que zelar. E zelar é cuidar da nossa cidade, é valorizar o nosso agrupamento. E desta forma, então, saudar mais uma vez e parabenizar, e como vereador e também como cidadão dessa terra, agradecê-los. Agradecê-los por todo esse trabalho desprendido e também agradecer a presença de todos os outros guardas, de outras cidades, que é um momento único, um momento ímpar, para que dentro dessa possibilidade, troquemos experiências, informações, e levemos ali a essas cidades vizinhas, todas as cidades envolvidas, as experiências trocadas, para que, de fato, a gente consiga dar um grande avanço na questão da segurança pública, não só local, como estadual e federal. Então, quero agradecer mais uma vez e parabenizá-los. E um beijo no coração de todos. Muito obrigado. E um beijo no coração de todos.